É sucesso, é mano DJ E ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar Vai, ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar Ei, beça, vai ao golpe 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 Manche o cabal, pega na nuca, dá-lhe pu E aí a barra? Aí depois que a gente deu o golpe e chup A menina de novo Aí chegou o tabacudo querendo voltar com ela, vê só a ideia Volta, 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 trouxa Volta, volta, trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Ei, batidão estronda, conversa com a gente, faz amizade É sucesso, é mano, DJ É que as coisa ficou louca, todo mundo comentando Que as puta tá mamando e os corno tá chorando Sem essa de namorar, parceiro nessa não caia Que se namora fosse bom, ela não botava gaia Se namora fosse bom, ela não botava gaia E ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar, vai Ajoelha aí, para de falar Cuidado com essa boca de aparelho pra não arranhar Ei, beça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe, chupa Ei, beça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe, chupa Ei, beça, vai ao golpe, rebeça, vai ao golpe, chupa Faz um ranchinho com a mão, pega a mão, cadale e puxa E aí, abalho? Aí depois que a gente deu o golpe, chupa, a menina de novo Aí chegou o tabacudo querendo voltar com ela Vê só a ideia? Vê só a ideia? Volta, 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 trouxa, volta, trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Volta, 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 trouxa, só pra sentir o gostinho da minha piroca na tua boca Byrne Byrne Byre